Eu tô aqui, tu pode vir aqui pra cá, por favor. Eu vou conversar com o presidente da Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul, Maurício Saito. Maurício, prazer sempre falando pra falar contigo. E, olha só, tivemos há pouco a abertura do evento. É um evento muito especial. A Federação da Agricultura é mantenedora aqui da Fundação. E quando a gente vê mais de 20 anos dessa feira acontecendo, mostrando tecnologia, levando para o produtor rural, isso, claro que mexe com os brilhos, né? Dá um certo orgulho pra quem é do Mato Grosso do Sul, ou é do Mato Grosso do Sul por coração, mas porque os resultados vêm e o campo agradece e mostra isso também. Qual é a sua avaliação de mais uma edição de Showtech? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, canal do Boi. Primeiro, dizer que a Showtech são três dias de exposição de novas tecnologias, de consolidação de tecnologias já utilizadas pelo produtor, mas num trabalho realizado durante o ano inteiro. E por isso o nosso orgulho de verificar a casa cheia com a presença de todos os elos envolvidos no setor produtivo, não somente da agropecuária, mas também dos demais segmentos da sociedade que vieram prestigiar a feira exatamente pela característica que ela tem, que é levar tecnologia e conhecimento ao homem do campo. Maurício, o Brasil vive um novo momento. Pode-se dizer que há uma energia, essa energia não é à toa, mas uma energia positiva hoje se acredita muito mais em relação a resultados de investimento, de crescimento do país e isso tomou conta de todos os segmentos da sociedade. No campo, principalmente, já vem contagiado já há mais tempo. E pelo que você está vendo, pelo que você tem visto de trabalho dos produtores rurais, isso se justifica aqui no Mato Grosso do Sul? Bom, se justifica principalmente porque o produtor tem realizado muito bem o trabalho da porteira para dentro. Precisávamos de uma nova mudança no rumo do nosso país, da porteira para fora. E foi isso que aconteceu para todos nós, produtores rurais e cidadãos brasileiros. Então, a nossa expectativa é de que há um sentimento de esperança e muito pautado naquilo que nós sabemos fazer muito bem feito, que é produzir com qualidade e sustentabilidade. Por isso, o nosso otimismo quanto ao ano que se inicia. Tivemos aqui no estado de Mato Grosso do Sul um problema pontual climático. Nós tivemos uma seca, uma previsão, segundo a ProSoja Mato Grosso do Sul, de uma queda aproximada de 12%, 15% da nossa produção de soja. Mas, mesmo assim, um sentimento bastante otimista em quanto ao nosso setor. Maurício, um outro fator aqui que destacamos aqui no estado de Mato Grosso do Sul e no Brasil, de uma maneira geral, em torno de agricultura e pecuária, é a importância dos elos, das cadeias produtivas. Falando do sistema do agronegócio como um todo, mas os elos das cadeias produtivas conseguirem ter uma orientação melhor para trabalho conjunto. Hoje, nós tivemos aqui, não sei se ele está por aqui ainda, mas o Sérgio Long, presidente da Federação das Indústrias, também temos representantes, o diretor do SEBRAE estava aqui conosco, Cláudio Mendonça e outras autoridades. Essa visão do trabalho conjunto, indústria, agricultura, pecuária, mesmo com os conflitos que possam ter, eles são contornáveis e trabalham para ter um resultado melhor conjuntamente? Nós trabalhamos em conjunto pró-Mato Grosso do Sul. O setor produtivo, seja ele indústria, comércio, agropecuária, ele é um setor que tem trabalhado e isso nos dá muito orgulho aqui no estado de uma maneira bastante consistente e em conjunto. Logicamente, teremos momentos de divergências pontuais, mas isso é altamente contornável quando pensamos no todo. E aí, a minha felicidade, mais uma vez, de verificar a presença desses demais setores da sociedade. Isso demonstra que a agropecuária, além de ser reconhecida pelo poder público, com a presença maciça também do governo de estado, com seus secretários, com a presença do representante, da ministra, doutor Fernando, isso engrandece o nosso evento e, mais do que isso, a presença maciça dos produtores e também dos cidadãos aqui de Maracajú, do Mato Grosso do Sul e de alguns municípios também fora aqui da nossa região. Tá certo. Maurício, para te complicar um pouco, você acompanhou a montagem do Showtech junto com a equipe do Luciano, do Alex. Me fala uma coisa, no Showtech 2019, o que que te mais te agrada, que você já viu, que você sabe que será mostrado aqui durante esse evento? Bom, primeiramente, parabenizar a organização da Showtech. Nós temos aí um trabalho muito bem realizado por toda a equipe técnica, comandado pelo Alex, aqui da Fundação MS, sob a presidência do Luciano Mendes. E, além de toda disposição da maneira como foi desenhado o Showtech, facilita o caminhar dos produtores rurais, facilita o caminhar dos visitantes, nós temos as entregas de novas tecnologias. Então, isso sempre chama a atenção. Por mais que seja o objetivo da feira, o acesso às tecnologias, com a possibilidade de verificarmos em campo, com trabalhos muito bem pautados pela comunidade científica, nos dá a tranquilidade de adotar essas tecnologias dentro das nossas propriedades. Tá certo, Maurício. Maurício, obrigado pela sua participação aqui no Showtech. Durante o evento, a gente vai se falar outras vezes. Obrigado pela participação no Canal do Boi. Eu que agradeço, Fabiano. Muito obrigado. Obrigado. Conversei com o Maurício Saito, presidente da Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul, comentou a respeito da organização de feiras.